Isso, ajuda pra fugir dos golpes, tá? Mas só que, caso alguém for tirar um soco e você não conseguir pular, você morre. Acho que os caras do pé saíram de saber que fica lindo. Agora é outro. Cê tenta? Vem, vem, vem. Vamos enfrentar esse aqui, ó. Vem. Tá. Eu tô com medo. Esse aqui, ó. Eu posso também. Tá, vai. Três, dois, um, hein? Fala aí, né? Tem três podes nessa ilha. É, aqui. Aqui, ó. Tá vindo, tá vindo? Vou matar ele. Ó, tô aqui dentro pra matar ele. Nossa, ele me deu o ataque e eu dei o ataque nele. Vai ficar longe. Ai, não vai, não vai, não vai. Eu. Eu. Mas ele me deixou literalmente com um de vida. Ó, e o cara tem a capa do Flamengo. Ó, deixa o cara tentar, deixa o cara tentar com pouca vida, o bicho. Daí, gente, só...